O que é a superação? Olha, acho que... Acho que superação, né? Acho que 2019 foi um ano muito difícil pra mim, em todos os sentidos, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. E eu acho que foi um ano de aprendizado, de muitas reviravoltas. Acabei me machucando e tive que voltar a me reerguer novamente. Depois, acabei me machucando novamente. Então, foi um ano de superação, de reviravoltas. É um ano que, por incrível que pareça que possa ter sido ruim, mas foi um ano de muito aprendizado, de muita experiência. Enfim, tirar das coisas boas que aconteceu durante esse ano e pra que 2020 seja um ano melhor. Pode ser que sim. Pode ser. Acho que é um ano que a gente... Estou falando de elenco. Acho que é um dos meus... Desde quando estou aqui, acho que é um ano que a gente está mais preparado, mais forte em todos os sentidos. Então, acho que a gente tem chance, sim. Por mais que o Paris nunca tenha vencido a Champions League, que a gente seja um mero coadjuvante. Mas a gente vai brigar. Vai brigar por tudo. A gente está dando a nossa qualidade, do nosso elenco. E esperamos, óbvio, que no final de tudo a gente possa estar lá na final. Minha maior expectativa com o ano de 2020 acho que é vencer tudo o que puder com o Paris e com a seleção brasileira. É buscar novos desafios, estar na final da Champions League, vencer a Copa América novamente. Então, são esses desafios que eu pretendo conseguir em 2020. É difícil. Acho que tem muitos jogadores com quem eu gostaria muito de ter jogado. Romário era um deles, porque eu queria muito ter jogado com ele. Ronaldo, por mais que eu tenha jogado a despedida com ele, já estava parando ali. Zidane Ibramovic. Messi. Suárez. Mbappé. Pogba. E Hazard. Xavi. Lampard. Jehan. Beckham. E... Henri. Eu acho que tanto o Rodrigo quanto o Vinícius Júnior são dois jogadores de muita qualidade. Estão demonstrando no Real Madrid. Eu torço muito para que eles possam vencer ali, que possam desfrutar do futebol europeu. Mas eles estão há pouco tempo, vai que vão criar experiência, vão amadurecer ainda mais. E vão ser muito melhores do que eles estão agora. É que o Brasil, a galera é um pouco apressada com tudo, querem que eles resolvam logo, querem que eles já arrebentem com todos os campeonatos. Mas é difícil, acho que é adaptação, é difícil você já chegar jogando em alto nível num clube como o Real Madrid, como o Barcelona, enfim, entre outros. Mas os dois estão surpreendendo, então isso já demonstra que eles têm uma maturidade, uma personalidade que é surreal. Então eu só espero que eles sigam nesse caminho, focados, que eles nunca deixem de ser felizes, que eles desfrutem do futebol e estarem na torcida.